Olá amigos do canal Blood Faca, e aí como é que vocês estão? Estou aqui hoje para trazer mais um vídeo para vocês, principalmente para os novatos que não tem muita experiência com o jogo e querem saber um pouco mais sobre nosso querido e amado Vampire The Eternal Struggle, mais conhecido como VTES. Então, o que é VTES? VTES é o card game baseado em Vampiro à Máscara. Neste card game, você é um antigo metuzelar que usa as influências para controlar outros vampiros a seu favor e derrotar seus oponentes. Você é lá o antigão metuzelar e os vampiros da sua cripta são os vampiros que você vai usar para derrotar seus oponentes. Eles vão trabalhar para você. O jogo é jogado de 4 a 5 jogadores, certo? O formato é esse, 4 ou 5 jogadores. O objetivo do jogo é eliminar os outros metuzelar, que são as outras pessoas que vão jogar com você. Como é que você mata eles? Você vai diminuindo as influências deles. Cada jogador começa com 30 de recurso. Esse recurso vai ser usado para você trazer vampiros, pagar custos de cartas que vão lhe beneficiar no jogo e assim por diante. Quando sua vida acaba, esse recurso, você perdeu o jogo. Nesses 30 pontos, se chegar a zero, você morreu. E se você zerar o do seu oponente, você matou ele. Só que você só faz ponto de vitória, o famoso Victory Point, VP, se você matar a sua presa. É que é a pessoa que está à sua esquerda. E o seu predador é quem está à sua direita. Então, o que faz você fazer o ponto de vitória é matar quem está à sua esquerda. Mas sempre lembrar que você tem que se defender da pessoa à sua direita, né? Para que ela não lhe mate também. Então, você vai se defender de um e atacar o outro. Quando você marca esse ponto de vitória, você ganha um VP e mais seis de recurso, né? Que é o ponto de vida, quando você elimina um jogador do jogo. E quando você elimina esse jogador, a próxima pessoa à sua esquerda é que vai ser a sua nova presa. Então, você ganha um novo objetivo de matar aquela pessoa, né? Você tem que eliminar ela do jogo. Então, vai ganhar o jogo quem fizer mais pontos, né? Dizer que o jogo está em cinco. Então, você matou dois. Você eliminou dois do jogo. E o outro cara eliminou você e mais um. Teoricamente, estaria dois a dois, né? Mas quem ficou por último no jogo, ganha o Game Win. E aí, ele tem a vantagem do Game Win e acrescenta um ponto para ele. Então, ele teria ganhado o jogo. Então, às vezes, é também saber fazer essa matemática no jogo, né? Às vezes, o cara vai lá marcar um ponto, mas você vai pensar em ganhar o jogo, né? Em fazer mais pontos. Não matar só um, né? Eliminar um do jogo e perder, né? Então, teoricamente, o jogo é isso. Quem marcar mais pontos de vitória vai vencer o jogo, né? Virei mais em breve com mais informações sobre o jogo. Muito obrigado por acompanhar o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir esse vídeo, se inscrever no canal. E valeu! Blue de Flaca agradece! Blue de Flaca